O amor é um dos sentimentos mais fáceis pra gente perceber que ele existe Às vezes difícil pra gente compreender Porque é difícil a gente compreender a lógica do amor Ele pode nascer por um sorriso, pode nascer por uma gratidão Pode nascer pela presença de Deus Pode nascer pela beleza, pode nascer do nada O amor nunca avisa a hora que vai chegar, mas ele aparece Te amo hoje e sempre PS Me desculpe às vezes que eu te chamei de bruxo, foi sem querer Estou ao seu lado em todos os momentos Bons ou ruins Seja pra puxar a sua orelha Ou pra vibrar com as suas conquistas Música 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 Música